Olá, boa noite, estamos no ar com o Brasil em Pauta. Falar em patrimônio histórico, cultural e artístico no Brasil é se debruçar sobre uma diversidade de construções arquitetônicas, sobre produções materiais e imateriais, como o forró, que no ano passado alcançou o reconhecimento de patrimônio cultural e material do povo brasileiro. É entender também que toda essa riqueza precisa passar por uma gestão, que é feita pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ligado ao Ministério do Turismo. Para conversar sobre as diferentes dimensões do IFAM, recebemos, nesta edição do Brasil em Pauta, a presidente do Instituto, Larissa Peixoto. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade. Larissa, eu queria começar a nossa conversa com você pontuando um pouco para a gente quais são essas missões do IFAM, né? A gente falou da gestão do patrimônio histórico e artístico nacional, mas isso é um trabalho que é uma maratona, na verdade, né? Com certeza. Nossa responsabilidade é muito grande, Paulo, e eu me sinto honrada em poder trabalhar e gerir esse órgão tão incrível que é o IFAM. O IFAM tem uma estrutura muito ampla. O IFAM tem 27 superintendências nas unidades da federação, 37 escritórios técnicos que ficam nos conjuntos urbanos, os chamados centros históricos, unidades especiais como o sítio Roberto Buller Marques também. Então, realmente, é uma honra, tem sido um grande desafio frente à pandemia, inclusive, com os nossos funcionários em teletrabalho, nós retomamos e ano passado tivemos recordes de produtividade, isso nos deixa muito orgulhosos de estarmos cumprindo a nossa missão com louvor. Nós temos um universo muito grande, como colocado, mais de 28 mil sítios arqueológicos cadastrados no Brasil todo, que são protegidos pelo IFAM, mais de 1.200 bens tombados individualmente, que também são igualmente protegidos pelo IFAM, 250 centros históricos tombados, conjuntos urbanos tombados, como é o caso de Ouro Preto, Diamantina, que a gente também faz, tem todo um trabalho de fiscalização naquele local para proteger o centro histórico, e também 52 bens relativos ao patrimônio imaterial registrados, que estão também sob a tutela do IFAM, temos programas de salvaguarda desses bens, como foi, inclusive, o forró no ano passado, onde conseguimos registrar o forró, as matrizes tradicionais do forró com patrimônio cultural brasileiro. Então, assim, nossa missão é muito grande, mas também temos uma equipe maravilhosa por trás, que nos ajuda a proteger esse grande patrimônio. Bom, são 85 anos do IFAM, completados agora em janeiro de 2022, tem todo esse trabalho em diferentes áreas. Eu queria pegar um pouquinho essa questão da importância também do Instituto em relação à manutenção da memória coletiva do povo brasileiro. Então, quando você desenvolve esse trabalho de preservação do patrimônio histórico, seja edificado, cidades históricas, monumentos, ou seja o patrimônio imaterial com essas manifestações culturais e artísticas do país, você tem a preservação dessa identidade, dessa memória e fazer com que ela também não fique no passado, não é isso? Sim, com certeza, Paulo. Coralina dizia bem, do que adianta fazermos o que fazemos sem tocar o coração das pessoas. E a gente entende mesmo que o trabalho com o patrimônio é muito amplo, ele envolve não só bens, mas também pessoas. Então, quando a gente entrega, por exemplo, uma igreja, a Igreja Matriz Mãe dos Homens, que entregamos recentemente agora em Coqueiro Seco, Alagoas, a gente realmente sente o motivo pleno de toda essa proteção, né? Ver a comunidade aguardando essa devolução a ela, né? Do seu bem, que é o patrimônio, né? Quantos batismos vivenciados ali, quantos milagres, né? Quantos momentos especiais que fazem parte da memória do povo. Então, assim, além do bem fazer parte, né? Quando a gente faz todo um processo de pesquisa para o tombamento, a gente acaba fazendo uma certificação de que aquele bem faz parte da história do país. Além disso, ele faz parte da história de cada um que convive naquele bem ali, daquela comunidade que frequenta aquele bem. Então, é um prazer menarrável a gente poder entregar a comunidade, como temos feito há muito tempo, né? Essas entregas no IFAM, desde 2019, mais de 70 bens devolvidos à comunidade, totalmente restaurados. E foram 290 milhões empregados nessas 70 obras. Agora, tem outras 76 em andamento no país, é isso, Larissa? Sim, temos 76 obras agora em plena execução. Temos já um plano de entregas até o final do ano, né? E, além disso, a gente tem trabalhado muito também a sustentabilidade na gestão desses bens, né? Não só devolvê-los restaurados, mas também trabalhar em conjunto com seus proprietários uma melhor conservação do bem, né? Como é o caso que fizemos ano passado, assinamos ano passado um acordo com a CNBB. Para que a gente possa ajudar a igreja católica com capacitações do pessoal da limpeza, de como limpar os altares, limpar as imagens, né? Porque a gente entende que uma boa manutenção, ela gera essa conservação ideal que a gente espera. Então, assim, nós temos também trabalhado a questão de usar o bem em prol da comunidade, né? Recentemente, aí, inauguramos a antiga alfândega em Florianópolis, Santa Catarina. É um bem tombado que foi totalmente restaurado e aí nós pudemos, então, sair do aluguel. Nossa superintendência do IFAM em Santa Catarina agora é na antiga alfândega. Então, a gente deixa aí, traz uma economia de mais de 400 mil reais em aluguel somente em Santa Catarina. Então, a gente está tentando trabalhar também não só a restauração dos bens, mas também trazendo um uso sustentável, trazendo economia aos cofres públicos, eficiência na gestão aqui em Brasília. Inclusive, estamos em Franca, em plena mudança de sede, largando o aluguel, indo para um prédio próprio, então, que vai economizar mais de 7 milhões por ano e é assim que a gente vai fazendo, tintim por tintim, juntando ali 400 mil num estado, 200 mil em outro, colocando, nos apropriando do nosso patrimônio em prol do público, né? E aí, a gente vai trazendo essas economias. E nesse trabalho de gestão também, vocês estão se utilizando da tecnologia. Foi lançado o sistema de avaliação de impacto do patrimônio. Como é que ele funciona? O que ele traz de novidade? E como que ele auxilia na gestão e na eficiência desse patrimônio tão grande que tem o Brasil? Sim. Diante desse universo que é o nosso trabalho, a gente precisa adotar tecnologias para facilitar e trazer mais eficiência ao nosso trabalho. Então, o artigo 216 da Constituição, inclusive, traz o patrimônio cultural como parte do meio ambiente. Muita gente não sabe, mas o IFAM se manifesta no licenciamento ambiental também no Brasil todo. Essa é uma outra missão interessante que as pessoas não conhecem, né? Sim, sim. Ou não tanto quanto a preservação do patrimônio, que é uma coisa mais óbvia quando você pensa no IFAM. Exatamente. A gente precisa falar cada vez mais do trabalho que o IFAM faz, não só na parte do licenciamento ambiental, também como no patrimônio arqueológico, né? A gente se manifesta em todos os processos de licenciamento ambiental, sejam eles em âmbito federal, estadual e municipal. A gente, o IFAM, emite mais... Mas esse licenciamento ambiental é como, por exemplo, é uma construção numa cidade que tem um tombamento histórico, essa construção, ela tem que ter tais procedimentos e funcionar dessa forma? É isso? Depende do porte do empreendimento. Entendi. A gente tem dois serviços muito importantes que prestamos ao cidadão. Um é a manifestação do IFAM quanto ao impacto ao patrimônio cultural e isso diz respeitar o licenciamento ambiental. Brasília é um bom exemplo. O empreendimento que vai ser construído em Brasília, ele tem que passar por um licenciamento do IFAM? Sim, dependendo do porte, sim. Por exemplo, uma hidrelétrica, uma transmissão, uma linha de transmissão de energia, um shopping que tem um porte um pouco maior, dependendo da localização também do empreendimento, que se fica próximo a sítios arqueológicos, o empreendimento passa pela avaliação do IFAM. Outro também serviço que o IFAM presta ao cidadão, que estamos também atuando com muita responsabilidade, é a análise de intervenção em bens tombados, que é o caso, por exemplo, dos centros históricos. Quando o IFAM identifica um centro histórico, reconhece ele como patrimônio cultural brasileiro e acaba tombando o centro histórico, todo aquele centro histórico, o seu entorno, A gente, o IFAM faz uma delimitação ali e todos os bens que estão naquela faixa, eles são passíveis de autorização do IFAM para qualquer tipo de intervenção. Uma restauração, por exemplo. Exatamente. Uma reforma de uma fachada, de um prédio, uma requalificação de uma praça, todas essas intervenções em centros históricos tombados são passíveis de autorização do IFAM, dependem de autorização do IFAM. E antes desse sistema, a autorização, ela demorava mais e com o sistema, ela agilizou-se, é isso? Isso. O SAIP é o Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio, que diz respeito ao licenciamento ambiental. O IFAM emite mais ou menos, em média, 12 mil manifestações por ano e nós verificamos que dessas 12 mil, 70% eram dispensáveis de pesquisas arqueológicas, que os critérios eram muito objetivos. Então, a gente conseguiu automatizar parte desse processo. Então, hoje, 70% dos pedidos, o próprio sistema analisa, porque tem critérios objetivos e claros. E aí, hoje, os nossos técnicos conseguem dedicar o tempo de trabalho àqueles 30% que realmente podem causar algum impacto ao patrimônio, trazendo mais eficiência, trazendo mais transparência ao cidadão, que a qualquer momento pode consultar o seu processo no nosso sistema, trazendo mais segurança jurídica aos nossos técnicos também, que agora os critérios são objetivos e muito claros. Então, para o técnico do IFAM, quando ele vai fazer uma análise, ele tem mais segurança de dizer sim ou dizer o não, porque os critérios estão muito claros, trazendo um cenário mais até favorável ao empreendedorismo no local. Então, esse sistema tem sido um sucesso, ele está realmente nos ajudando... Ele é recente, ele foi lançado em dezembro do ano passado? É, ele foi lançado ano passado e estamos já fazendo vários testes para implementar agora nos estados, para fazer essa integração com os órgãos de meio ambiente dos estados e também dos municípios. Estamos em fase também de implantação desse sistema, de ampliação do alcance do sistema, mas hoje ele já é um sucesso e tem deixado um legado já para os nossos técnicos, que conseguem realmente acompanhar melhor aquelas obras que podem causar algum impacto ao patrimônio. Você falou um pouquinho também de uma outra missão do IFAM, que é esse cadastramento de sítios arqueológicos no Brasil. Mas eu quero que você responda a isso no segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta falando sobre essa outra missão do IFAM, tá bom? Maravilha. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em pauta com a presidente do IFAM, Larissa Peixoto. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta, entrevistada e a presidente do IFAM, Larissa Peixoto. Bom, Larissa, eu deixei no final do primeiro bloco aquela pergunta sobre a questão dos sítios arqueológicos, do cadastramento dos sítios arqueológicos pelo IFAM. Explica para a gente como é que funciona isso, que é uma outra missão do IFAM, né? Sim, uma grande missão do IFAM é proteger o nosso patrimônio arqueológico, né? Inclusive todos os processos até, os pedidos de manifestações quanto a licenciamento ambiental. Quando nós recebemos o pedido, o sistema faz uma varredura naquela área e verifica se tem algum sítio arqueológico ali presente. Se tiver um sítio arqueológico, tem exigências de pesquisas arqueológicas, justamente para a gente proteger os nossos sítios arqueológicos brasileiros, né? Nesse sentido, ano passado, Paulo, nós fizemos uma campanha de cadastramento de sítios arqueológicos. Nós já temos no nosso sistema 28 mil sítios arqueológicos cadastrados, mas o Brasil é tão rico que a cada dia nós encontramos novos sítios arqueológicos. Então, fizemos essa campanha e tivemos aí o sucesso de garantir um aumento de 40% no cadastro desses sítios arqueológicos no nosso banco de dados. E esses cadastros são enviados por universidades, pesquisadores, e a própria comunidade pode também acionar o IFAM por meio das nossas superintendências sobre a existência de novos sítios arqueológicos. Eu acho que isso que é interessante no trabalho do IFAM, porque ele envolve uma rede de pesquisadores, né? São universidades, são antropólogos, são arqueólogos, ou seja, o trabalho do IFAM também não é só um instituto, é universidades, são universidades, é a comunidade. Isso é muito interessante, né? O IFAM faz também um trabalho de educação patrimonial, onde ele envolve toda a comunidade, né? A gente precisa, do que adianta o IFAM sozinho reconhecer o valor de um bem se a própria comunidade não o reconhece como patrimônio, né? Então, a gente faz esse trabalho de educação patrimonial nas escolas, nas comunidades, os entornos dos bens tombados, e esse trabalho é feito com muito zelo por toda a nossa equipe, dos escritórios técnicos, das nossas superintendências também. Agora, você assumiu ali o IFAM em maio de 2020, né? A gente já está agora em 2022, março de 2022. Mas aumentou a produtividade no trabalho do IFAM nesse período que você está ali à frente do Instituto? Paulo, foi um momento muito desafiador, porque assumimos o IFAM em plena pandemia, né? Onde todos os funcionários estavam em teletrabalho, mas a gente realmente, hoje temos, ano passado, alcançamos grandes recordes de produtividade, uma preocupação muito grande nossa, principalmente que a pandemia nos trouxe, e o próprio governo também brasileiro tem, né? É com a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, né? Então, nós começamos a mapear os processos, verificamos um passivo enorme de processos parados há mais de 10, 15 anos, que na minha visão como servidor é assim, um pouco, é quase inadmissível, né? É frustrante para as pessoas que estão esperando ali o tombamento de uma praça, de uma igreja, de um teatro? Com certeza. Imagina, a pessoa manda uma carta para o IFAM, relatando a importância de um bem, esperando o tombamento, e ela, em 15 anos, ela não recebe nem um sim e nem um não, né? Eu falo muito internamente, vamos dizer o sim ou vamos dizer o não, mas vamos responder, vamos encarar com muita responsabilidade esse trabalho. E nesse sentido, no próprio setor de tombamento, recebemos um passivo, né? Herdamos um passivo de mais de 500 processos, pedidos de tombamentos de 15, 20 anos. E ano passado, conseguimos aumentar em 1.200% a produtividade desse setor. Então, emitimos muitas respostas aos cidadãos e também no setor de patrimônio material. Quando a gente registra, a gente tem a obrigação de revalidar esses bens, né? De tempos em tempos. E nós chegamos... Serve para o material e para o imaterial também, ou só imaterial a reavaliação? Revalidação serve para o imaterial. Como nós entendemos que o patrimônio imaterial é vivo, ele sofre modificações. Então, no momento da revalidação, é o momento da gente parar, olhar para o bem e verificar se ele mantém as mesmas características. E nesse sentido, a gente tinha, em 20 anos de política do patrimônio imaterial, nós tínhamos revalidado somente um bem. E hoje, no ano passado, nós conseguimos revalidar nove bens, o que representa um aumento de 800% na produtividade. E os técnicos estão muito felizes, assim. Realmente, a gente dá todo o apoio, dá autonomia para trabalhar, mas realmente tentando trazer o próprio cidadão para dentro do IFAM, para a gente poder unir a preservação com o desenvolvimento. A gente entende muito isso. Até quando o IFAM se omite, ele acaba até interferindo, estimulando essas intervenções irregulares. A gente fala muito isso, às vezes o cidadão espera cinco anos para receber uma manifestação do IFAM, uma aprovação ou uma negativa por uma intervenção. Vamos cumprir a legislação, vamos seguir os prazos, tratar o cidadão com respeito, porque é uma construção colaborativa. É um respeito ali, o cidadão respeita o IFAM, mas o IFAM também respeita o cidadão e trata ele com dignidade. Então, a gente tem alcançado muitos recordes, recordes aí, tem sido bem gratificante. Você falou agora há pouco da questão dos bens materiais. No ano passado, o último foi o forró, esse reconhecimento por meio do IFAM. São 52 expressões culturais hoje que tem esse reconhecimento pelo IFAM no país? Sim, 52 expressões, bens registrados. E ano passado, nós tivemos a honra de registrar também e reconhecer as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural brasileiro. O repente, o banho de São João também, a ciranda do Nordeste. A cada dia esse número aumenta mais. E o mais interessante, até, Paulo, eu estava pensando esses dias, estamos em plena pesquisa sobre o ofício das quitandeiras de Minas. E nesse processo, para a gente chegar ao registro, leva todo um processo de estudo histórico, estudo antropológico. E nesse caso aí, a gente conseguiu até os estudos apresentados, provaram que realmente precisava de uma ampliação da ambragência do bem para o estado de Goiás. Eu estava me lembrando esses dias da minha avó fazendo as quitandas lá no interior de Minas Gerais. Ela colocava um copinho com água, a massa da rosca lá e quando a massa subia, porque a rosca já estava preparada, a massa, né? É muito interessante como a gente coloca o patrimônio. Que é essa questão da memória coletiva, né? Faz parte da nossa memória afetiva, da memória coletiva. E todo mundo sente um pouquinho, sabe? Fala, sente, se sente pertencente daquela história, né? Isso que é o mais interessante do trabalho do IPHAN. E esses bens materiais que são reconhecidos, recebem o registro pelo IPHAN, eles também ganham uma valorização que permite a eles, por exemplo, receber um patrocínio governamental, um patrocínio do Estado brasileiro. Eu lembro que o Ministério do Turismo se posicionou em relação a isso no caso do Forró. Não, a partir de agora, o Forró, com esse reconhecimento, ele vai ter uma valorização maior na sociedade. Ocorre isso também, né? Sim, sim, tem mais acesso a políticas públicas, né? Por exemplo, as manifestações culturais, os bens registrados têm mais acesso aos recursos, né? E aos projetos de apoio e fomento do Ministério do Turismo, por exemplo, como é o caso do Frevo, como é o caso das festas de São João. Todos eles têm o apoio do Ministério. Agora, eu queria que você comentasse conosco um pouquinho sobre o sítio Burle Marx, ali no Rio de Janeiro. Aí já é um caso de um patrimônio mundial da Unesco. Então, também tem essa interface entre IFAM e Unesco, é isso? Isso. Nós temos esses bens no Brasil reconhecidos pela União e também nós fazemos as candidaturas dos bens também junto à Unesco para serem reconhecidos internacionalmente. Ou seja, há essa inserção internacional do IFAM também. Sim, há essa atuação do IFAM junto à Unesco e nós temos hoje 22 bens reconhecidos pela Unesco, bens brasileiros reconhecidos pela Unesco, o que dá muita visibilidade ao Brasil no exterior, né? E o sítio Burle Marx, ano passado, recebeu esse título, um patrimônio mundial pela Unesco. E agora, no decorrer de 2022, quais são as perspectivas, as metas, as ações que vocês estão pensando ali para esse ano? Nós temos mais de 76 obras em plena execução esse ano, que perfazem mais de 300 milhões de investimentos em restaurações de prédios. Estamos trabalhando também um projeto de melhoria da gestão desses bens, então planos de ocupação desses bens, não só restaurá-los, mas construir junto aos seus proprietários, sejam prefeituras, sejam governos de Estado também, uma ocupação realmente que agregue valor àquele destino. E também estamos trabalhando cada vez mais o diagnóstico desses bens, né? Eu falo muito assim, quando assim que assumimos o IFAM, me surpreendeu muito o IFAM não ter o inventário desses bens, né? Para a gente poder entender qual a necessidade de cada um, né? Como é que a gente pode fazer política pública sem entender o nosso universo de trabalho, né? Sem conhecer detalhadamente cada bem, né? Então a gente está trabalhando esse diagnóstico por meio da fiscalização, para a gente poder conhecer cada um dos bens. Como se fossem filhos, né? Quando a gente adota um filho, a gente tem que levar ele para fazer check-up todo ano, né? No pediatra, e a gente está fazendo esse check-up em cada um dos bens, para a gente poder priorizá-los, né? Inclusive, quando a gente recebe algum recurso adicional, suplementar, na definição das prioridades, né? De recursos, a gente precisa ter esse diagnóstico e a gente está fazendo isso. Isso vai ter impacto no turismo brasileiro, você acha? Sim, porque... Daqui a alguns anos, claro. Com certeza, porque um dos nossos critérios é, inclusive, a priorização de orçamento para aqueles bens que estão em rotas turísticas, né? E também aqueles bens que têm planos de ocupação sustentável também, como é o caso até em Antonina. A gente, recentemente, inauguramos o Armazém Macedo em Antonina. E o armazém foi muito utilizado como um armazém que estocava erva mate, que era exportada. E aí, ele estava abandonado, ele fica num lugar maravilhoso, com uma vista da Bahia de Antonina maravilhosa. E nós, recentemente, entregamos ele totalmente restaurado. E, junto à prefeitura, fizemos um plano. E esse bem passa a ser um equipamento cultural agora. Ele vai ter uma cafeteria no segundo andar, que tem toda a vista para a Bahia. É maravilhoso quando a gente vê, realmente, a comunidade podendo ser apropriado bem como um equipamento turístico, um equipamento cultural. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado muito, trazendo valor aí ao patrimônio cultural. Ainda mais valor, né? Porque o... Econômico também, claro. E sustentabilidade, né? Porque, realmente, a gente vê muito, muitos bens que, às vezes, são restaurados, não têm a manutenção adequada. E acaba que a gente tem, vira um ciclo vicioso, que a gente não sai dele. E acaba que nunca teríamos orçamento suficiente sem uma manutenção, né? Como é a própria casa da gente, né? A gente precisa fazer a manutenção da casa. A gente também faz do patrimônio cultural muito mais um bem tombado, que merece toda a atenção, né? Para os próximos meses, tem entregas nessa área de... Tem, tem muitas entregas. A gente tem, semana que vem, esperamos entregarem no Espírito Santo, três obras. Estamos com o Maranhão também, três obras para entregar. Temos também Corubá, temos também... Temos obras no Brasil todo, Sobral, temos em Penedo, Alagoas. Temos obras praticamente em todos os estados brasileiros. E essas informações todas, claro, podem ser encontradas nas redes sociais do IPHAN. Sim. Pelas pessoas, por quem se interessar. Sim, nós temos aprimorado cada vez mais nossa comunicação, para poder realmente prestar contas ao cidadão do que a gente vem fazendo. Como eu disse, somos servidores públicos, estamos aqui para servir ao público e mostrar aí, e prestar contas do nosso trabalho, que é muito dedicado, né? E muito cuidadoso. Então, a gente, nós trabalhamos com nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site também, colocando os indicadores. Vamos lançar agora, essa semana, dois painéis no nosso site, que trazem os números... Essa semana que nós estamos agora ou a semana que vem? A semana que vem. Nós vamos lançar dois painéis no nosso site, que vai trazer dados sobre o patrimônio, cadastros de sítios arqueológicos no Brasil e manifestações do IPHAN relativas a licenciamento ambiental. Então, o cidadão que quiser conhecer o trabalho do IPHAN no seu estado, ele pode entrar lá no nosso painel, procurar o seu estado, saber quantas licenças são emitidas a cada ano, nos anos anteriores também, realmente acompanhar o nosso trabalho diariamente. Aproximando o trabalho do IPHAN do cidadão. Com certeza. É um trabalho mútuo. A proteção, né? Ele envolve não só o IPHAN, como os órgãos de patrimônio do Brasil todo, dos estados, do município e principalmente da comunidade. A gente entende que esse trabalho é um trabalho colaborativo, que diz respeito a todo mundo e estamos cada dia mais abertos à população, a receber também o cidadão, a conversar, a criar realmente pontes em prol do nosso grande patrimônio. Obrigado, Larissa. Obrigada, Paulo. Eu conversei com a presidente do IPHAN, Larissa Peixoto. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigada, professor.